Eu estou apenas imaginando coisas, ele não é real. Bom meus amigos, quanto tempo hein? Há um tempinho atrás, pra ser mais preciso, há uns 3 meses atrás, eu trouxe pra vocês um canal bastante interessante, chamado Mr. Friend. E nesse vídeo eu abordei sobre algumas animações bizarras desse canal. Mas já que vocês gostaram muito desse vídeo, eu decidi trazer uma história que ficou faltando. E com certeza ela é a mais assustadora de todas as outras. Enfim, chega de enrolação, se prepara aí, se aconchega, pega algo pra comer e beber e tal, todas essas baboseiras. Pois hoje, eu vou contar pra vocês a história de Bad Boy Oliver. O vídeo começa com um pequeno garoto chamado Oliver, descendo de um ônibus. Oliver, que tem seus 8 aninhos de idade, aprendeu recentemente a andar de ônibus sozinho. Com isso, ele decidiu fazer uma pequena visita à casa dos seus tios. Oliver tá extremamente animado em ver eles, embora ele tivesse um pouco nervoso. Ele tá com medo deles não o reconhecerem mais depois de tanto tempo. Mas mesmo assim, Oliver engole os seus medos e enfim, bate na porta da casa. Ele espera um pouco e mais um pouco e mais um caralho babara. E depois de um tempo, finalmente os tios de Oliver atendem o garoto. Eles ficam surpresos com ele ali e de como ele cresceu muito e afirmam que eles estão muito felizes em receber o menino. Oliver então agradece aos seus tios, que inclusive se chamam Pat e Charles. Enfim, depois de muito lenga-lenga, eles finalmente decidem entrar na casa. E ao entrar, Charles apresenta ao Oliver o quarto que ele vai dormir durante os dias que ele ficar hospedado na casa deles. Ao acender a luz, nós percebemos que Oliver parece não ter gostado muito da hospitalidade. Aqui é o seu quarto, Oliver. Eu me desculpe, não é muito. Nós ainda não conseguimos ter feito a redecoração ainda. Um, Uncle Charles? O que é isso? O que é isso? Oh, ele? Por que, é o Sr. Bobo. O seu pai e eu costumamos adorá-lo quando nós tínhamos crianças. Por que, nós poderíamos ter dito que ele tinha uma mente de sua própria. Sr. Bobo? Bem, eu vou deixar você se setor. Vá para dentro e se torná-se confortável. Tá bom, querido, né? Que porra! Simplesmente temos um Mickey da Deep Web no quarto onde o garoto vai dormir. E não sendo o bastante esse brinquedo ser assustador por conta própria, Charles ainda reitera que quando ele e o pai do Oliver costumavam brincar com esse bicho, ele parecia ter vida própria. Agora você aí de casa, me responda nos comentários, por favor. Vendo esse bicho aqui e sabendo dessa informação, me responda. Continuando, Charles deixa o quarto para que o Oliver possa se acostumar. Ao entrar, o garoto começa a encarar esse rato do demônio. Ou melhor, o Sr. Bobo. De uma maneira bastante assustada. Já é de noite e vemos Oliver, que nesse momento está a mimir. Mas rapidamente percebemos que o garoto está muito perturbado no seu sonho. É como se ele estivesse com algum receio de que alguma coisa possa acontecer. É meus amigos, são nesses momentos que eu digo. Simplesmente o Sr. Bobo sumiu enquanto o garoto dormia. Ou seja, ele pode estar em qualquer lugar e a qualquer momento ele pode aparecer do nada. E eu matei Oliver, que coisa. Oliver então, nesse momento, está muito assustado. Mas ele prefere acreditar que tudo aquilo não passa de um sonho, imaginação ou qualquer coisa que esteja na cabeça dele. E com isso em mente, ele tenta voltar a dormir. Eu estou apenas imaginando coisas. Ele não é real. Ele não é real. Isso é apenas um sonho. Ele não é real. Rapaz, ignorando o demônio do lado do Oliver, não é que o menino conseguiu dormir mesmo? Após acordar, Oliver fica confuso pra cara. Mas ao olhar que o Sr. Bobo está paradinho no canto dele, ele fica instantaneamente aliviado. Pois ele tem certeza que tudo isso não passou de um sonho. Corta a cena e vemos que Oliver passou o dia inteiro brincando com seus brinquedos. Enquanto seus tios estavam ocupados demais trabalhando no porão. Mas mesmo ele tendo passado o dia inteiro no quarto tentando se distrair, ele não conseguiu. Aquele maldito brinquedo continuava ali. E ele insistia em perturbar o Oliver. Foi aí que sem saco nenhum, Oliver arremessa o seu brinquedo, o mini tratorzinho ali que ele tem, na fuça desse rato maldito. Que devido a isso, ele cai da cômoda que ele estava. Oliver na hora se arrepende de ter feito tal atrocidade. Então, ele chega mais perto do brinquedo para pedir desculpas ao mesmo. Porque lembrando gente, no final de tudo, há ainda uma criança. Porém, assim que ele pede desculpas, algo chama a atenção do garoto. Uma luz vermelha piscando no olho do rato. Oliver fica um pouco confuso com que diabo seria aquilo. Com isso, ele chega perto do brinquedo e simplesmente arranca o seu olho. E o que temos lá é bem, mas tipo, bem pior, que um fantasma ou um demônio possuindo o boneco. Pois simplesmente, no olho do boneco, temos uma fodendo câmera. O que nos faz pensar uma coisa. Quem diabos está vigiando o Oliver? E o que me deixa mais assustado, por que essa pessoa está vigiando o Oliver? E o que me deixa mais assustado, por que essa pessoa está vigiando o seu olho. I see you've hurt Mr. Bobo, Oliver. That's a bad boy. Uncle Charles, why is there a camera in Mr. Bobo? If you'd have just played quietly and been a good boy, I wouldn't have to do this. Uncle Charles? É, e é assim que esse vídeo acaba. Eu sei, eu sei, foi um vídeo curto, mas, vamos ser sinceros, foi bem bom, tá? Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, todo aquele processo lá, dá o like, se inscreve, seja membro, por favor, ajuda demais. E é isso, pessoal. Eu espero vocês em uma próxima. Beijão, até semana que vem. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.